Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta depois de um longo tempo e hoje nós estamos trazendo essa bonequinha aí porta pano de prato e através dessa ideia vamos trazer também ela no porta papel higiênico estou eu aqui com o tecido e se que é tecido de malha eu poderia ter cortado maior porque a malha estica né você corta aí se for na malha você corta um pouco menor para poder puxar bem né eu aqui franzi né meu círculo aqui para cobrir meu cd e vamos deixar aqui de lado pois bem eu tenho aqui esse círculo 16 centímetros é uma malha é uma malha de uma camiseta branca que não se usava mais né tava nova e eu tô usando tô usando aqui a fibra de silicone e vamos preencher a cabecinha da nossa boneca que o círculo foi 16 centímetros pessoal escuta todo o vídeo inteiro porque as medidas nós damos aqui falando viu pois bem coloquei tão tanto o suficiente e agora nós vamos arrematar aqui né tá aqui vou cortar e reservar do lado aqui e deixar temos aqui um círculo também de 23 centímetros eu vou vincar bem no meio e vou aqui fazer o gorrinho do nosso da nossa boneca tá bom então círculo de 23 centímetros e agora nós vamos aqui é chuleando aqui né e vamos arrematar no final ali ó ficou assim eu tenho um círculo aqui de 7 centímetros cortei dois círculos cortei cinco círculo de sete centímetros já vou aproveitar e fazer minha flor aqui gente é um tecido de cetim eu ganho muito tecido então vem vários tipo e a gente aproveita tá bom tô fazendo aqui pode ser uma flor até menor cinco centímetros eu tô fazendo aqui com sete tá então tô armando aqui meu fuchiquinho minha flor as flores de cetim fica muito bonita fica bem brilhosa e aqui finalizei viro e arremato fecho bem né e já dá uma arrematada aqui dando os nozinhos ok ajeito e vai ficar ali ó eu tenho outro círculo aqui de 23 centímetros vamos vincar bem ó e cortar no meio porque eu vou usar as duas partes ok antes vamos aqui colar uma cianinha para dar um acabamento com a sacola de silicone nós vamos assim passar por toda a volta e ela pode ser uma rendinha pode ser uma fita agora sim nós vamos aliavar certo de uma ponta na outra deixa assim ó que vai ser o vestidinho da nossa bonequinha ok agora é só arrematar e vamos reservar ok olha ai pessoal tem um círculo aqui também de sete centímetros é o mesmo do rostinho da cabecinha da nossa boneca de malha tá nós vamos fazer o nosso círculo aqui né com a linha em liavana e vamos agora encher com a fibra para mim tá bom então agora é só arrematar vou fazer duas vezes esse trabalho certo que é a mãozinha dela aquelas duas partes que sobrou vamos cortar dobrar no meio e cortar de novo e vamos também já aproveitar passar a cianinha nas duas partes o que que eu vou fazer aqui se quiser colar aqui pode colar fica legal mas eu vou aqui fazer minha costurinha aqui de ponto um ponto não muito apertado mas só para fechar ok mas pode colar arrematei e agora eu vou virar os direitos ficou assim vai ser a manguinha do vestidinho ok já aproveito aqui com a própria linha que eu deixei aqui deixar um centímetro longe da cianinha e vou fazer um alinhavo pronto puxo bem e arremato arremato ficou assim vou colar depois eu tenho a tira aqui pode ser fita mas eu vou fazer do próprio tecido para aproveitar já os tecido e vou fazer uma tipo uma fita mas só que aí vai ser de tecido ok a altura eu nisso olha gente eu costumo deixar aqui em torno de 12 centímetros viu aqui porque aqui não tem necessidade de deixar muito longa tá essa daqui eu cortei um pouco mais larga a largura que você desejar também viu mas aqui tem em torno de 5 centímetros de largura e de comprimento eu coloquei em torno de 24 a 25 centímetros tá bom pode colocar 25 vai ficar legal e pronto então na largura aqui desejar é aquele que você quiser tá porque aqui é de acordo com o material que você tem aí ó eu tô colando aqui já vou aproveitar já também colar essa argola aqui no meu cd tá bem na mesma direção vamos colar a parte de cima bom a base tá aqui olha o gorrinho tô colocando aqui já aproveitando vou colar agora primeiro eu vou colar aqui a partir do vestido né olha o que eu vou fazer aqui eu vou colar aqui passar cola quente na manguinha do vestidinho e já colar a mãozinha dela aqui ó tô colando olha ficou assim vamos colar bem nessa parte aqui tô passando cola aqui na cabecinha que nós vamos colar ela aqui no corpinho do vestidinho da boneca ok olha aí centraliza bem centraliza bem tô marcando aqui com o lápis né vou colocar um olhinho fixo essa canetinha minha aqui é canetinha de tinta de tecido e ela tá meio borrando mas vamos fazer aqui os cílios né e vai ficando assim ok já vou aproveitar aquela flor que fizemos vamos colar colar aqui ó pra dar um acabamento aqui em cima e vou apanhar um botão aqui no centro a mãozinha dela vou deixar assim pessoal soltinha não vou colar não aproveitar um laço aqui ó vou dar um acabamento aqui no pescocinho e é isso daí nossa bonequinha tá ficando desse jeito ó vou usar tinta de tecido pra colocar ali um a bochechinha nela rosada né com a ajuda do meu pincel a gente vai fazendo esse carinha aí ó e vai ficando assim pessoal essa nossa ideia de hoje olha que linda que ela ficou um grande abraço a todos ficam com Deus e se Deus é por nós quem será contra nós ninguém até o próximo se Deus quiser